Lima, 6 gols caro na Libertadores, tá bom pra você? O mais próximo do elenco atual a chegar nessa marca é o Pablo, Pablo que tem 4 gols e Pablo como eu já trouxe aqui deve começar no banco de reservas, Paulo Turra está muito próximo de optar por Vitor Roque no comando do ataque e falando em Paulo Turra agora sim nós vamos ouvir o técnico do Atlético, o técnico do Atlético analisando essa partida, essa estreia da Libertadores contra o Alianza Lima e também falando, e também vamos ouvir depois o Felipão, diretor técnico do Atlético, ele que conquistou, chegou a final com o Furacão no ano passado, foi vice-campeão perdendo para o Flamengo e deixar aqui um agradecimento ao pessoal da ESPN, a gente tem uma questão nova na Comebol esse ano e é bom explicar para o nosso ouvinte, antes a gente tinha aquela janela de coletiva de imprensa na véspera, treinamentos aberta para imprensa, hoje em dia para esse ano a Comebol mudou o regulamento, apenas detentores de direitos podem fazer essa entrevista antes com os personagens da partida, então a gente não pôde obviamente acompanhar, mas a gente teve aí a ajuda dos nossos colegas da ESPN para trazer a entrevista que eles fizeram com o Paulo Turra ontem e vou começar chamando o técnico do Atlético falando um pouquinho sobre esse retrospecto para chegar na Libertadores, o Atlético tem 16 jogos na temporada, 15 vitórias e um empate, é o único time da Série A invicto até aqui na temporada 2023, nesse início de temporada, todos os jogos do Furacão até agora sobre o Paranaense e o Paulo Turra explica o que esse retrospecto traz para a estreia da Libertadores 2023 É muito bom iniciarmos uma competição tão importante para nós do Atlético e não só para todo o continente sul-americano com um número expressivo como o que nós temos hoje, sabendo que é um campeonato estadual, mas dentro disso, dentro de todos os campeonatos e todos os clubes que estão na Libertadores Houve muitos tropeços, até o momento nós é que nos livramos disso, porque através de muito trabalho, através de muita dedicação, através de toda a estrutura que o Atlético nos oferece Nós chegamos para essa estreia amanhã com essa base, com um alicerce muito bem realizado nesses jogos aí, sabendo que é um jogo diferente, é uma competição diferente, mas é muito bom chegar em uma competição com essa importância, vindo com um retrospecto como esse que nós temos até o momento Alicerçado o Atlético, finalmente alicerçado, a palavra que o Paulo Turra adora utilizar E o Paulo Turra também falou sobre o grande reforço que o Atlético tem para essa Libertadores, vamos ouvir O nosso grande reforço para essa temporada foi a manutenção da base que o ano passado fez um ano espetacular chegando na final da Libertadores, esse é o grande reforço Com a qualidade, aliado a nossa ideia de jogo, aos comportamentos que todos os dias, desde o dia 16 de dezembro, a gente vem batendo nessa tecla de que nós temos que ser fortes nesses comportamentos para que a nossa ideia de jogo seja ainda mais forte, ainda mais fortalecida e seja alicerçada Então, dentro desses três meses que nós estamos trabalhando, nós conseguimos construir um alicerce bem sólido e vai ser colocada a prova, mas é muito bom chegar numa competição com toda essa importância e com o nosso retrospecto também de sermos os protagonistas da Libertadores com uma base e com alicerce como nós temos hoje Não é o significado de vitória, mas é uma garantia que você estará muito mais próximo da vitória com esse trabalho que vem sendo realizado A confiança do Atlético está muito alta, e não é à toa, os resultados e o desempenho têm sido muito favoráveis, muito bons nesse início de temporada e agora, como disse o Paulo Turra, vai ter o primeiro teste, vai ser colocada a prova esse mês de abril Que o Atlético terá diversas provas muito difíceis com a terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB, com o começo do Campeonato Brasileiro e confrontos da Libertadores, iniciando hoje aqui em Lima contra o Alianza